Os aparelhos de entrada da linha A da Samsung estão sempre entre os mais vendidos do Brasil. Em 2020, a empresa lançou por aqui o Galaxy A02s, que trouxe algumas atualizações para tentar repetir o sucesso dos modelos anteriores. Mas será que este dispositivo vale a pena? Saiba tudo nos próximos minutos. E se você gostar do aparelho, confira o preço em nossa loja. Pelo primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado, você tem o precinho especial com frete reduzido. Deixamos também links de outras lojas na descrição para você comparar. O Galaxy A02s possui uma aparência bastante simples e bonita, sendo similar a outros aparelhos lançados pela Samsung recentemente. Na frente, encontramos o notch em formato de gota e uma borda na parte inferior. Na traseira de plástico texturizado, vemos apenas os módulos das três câmeras. O modelo é um pouco maior e mais pesado do que o Galaxy A01, mas a utilização ainda é bastante confortável, pois se tem um bom encaixe nas mãos. O display TFT LCD de 6.5 polegadas possui resolução de 750 x 1560 pixels, com 259 ppi de densidade. A tela é de HD Plus e exibe boas imagens, tendo também brilho satisfatório e quantidade de cores dentro do esperado. Por ser do tipo TFT, os ângulos de visão ficam comprometidos em algumas ocasiões, mas isso não chega a incomodar. Para o dia a dia, temos aqui uma tela que atende bem a maioria dos usuários. O Galaxy A02s é movido pelo chipset Snapdragon 450 e possui 3 GB de RAM. Apesar de simples, esse hardware consegue fazer as atividades do cotidiano sem problemas. É possível usar apps como Instagram, TikTok, YouTube, Netflix, Google Docs e Microsoft Teams sem dificuldade. A abertura de apps é rápida e a memória RAM consegue manter uma quantidade razoável de aplicações abertas ao mesmo tempo. Há alguns atrasos na rolagem de apps mais pesados, mas nada que comprometa a experiência. A performance em jogos também é boa. O aparelho consegue rodar desde jogos mais simples, como Among Us e Subway Surfers, a títulos com mais complexidades gráficas, como Free Fire, Asphalt, NBA e COD. Entretanto, jogos mais pesados rodam com gráficos no mínimo. O sistema do A02s é o Android 10, que roda sob a interface OneWide 2.5. O sistema da Samsung é bastante completo e possui diversas funções úteis, como modo de janela suspensa, duplicação de apps, modos escuros e outros. Já o espaço de armazenamento é de 32 GB, com 20 GB livres. A memória não é muito grande, mas serve para quem não mantém muitos apps pesados baixados no celular. Mas felizmente, é possível expandir a memória via cartão microSD. A fabricante coreana fez upgrades bastante interessantes nas câmeras. O dispositivo possui três sensores traseiros, de 13, 2 e 2 megapixels respectivamente. Quando há uma boa iluminação, as imagens registradas pelo sensor saem com a boa qualidade, com nitidez adequada e cores reais. As câmeras macro e de profundidade também registram imagens dentro do esperado, mas notamos que a qualidade das fotos aparelhos infelizmente caem em locais com baixa iluminação. A câmera frontal de 5 megapixels faz imagens básicas, mas com uma boa definição para o dia-a-dia. O A02s grava ainda vídeos em Full HD a 30 fps, mas sem estabilização. A grande bateria de 5.000 mAh é o que mais chama atenção neste aparelho. Com uso básico, respondendo mensagens, navegando na internet e assistindo a vídeos algumas vezes durante o dia, foi possível ficar um dia e meio longe da tomada. Já para uso intenso, a autonomia registrada foi de aproximadamente nove horas. No mais, o A02s possui Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.2, USB-C, GPS completo e suporte a dois chips. Assim como no modelo anterior, o A02s não possui um leitor de impressões digitais. O desbloqueio facial está disponível, mas os sensores biométricos costumam ser mais rápidos e seguros. A bateria enorme é um ponto positivo, mas o carregador de apenas 5 watts presente na caixa é muito básico. Por isso, é preciso esperar 3 horas para que o dispositivo vá de 0 a 100. Mas, este Galaxy possui suporte ao carregamento rápido de até 15 watts e com o tempo, você pode comprar um carregador melhor. Seguindo a nova tendência do mercado, a coreana não envia mais fones de ouvido dentro da caixa. Portanto, você deve incluir um bom fone no seu carrinho de compras. Mas no fim, o Galaxy A02s vale a pena? A Samsung continua fazendo um bom trabalho em seus aparelhos de entrada. O dispositivo, apesar de simples, atende bem o usuário básico, que consome vídeos, utiliza apps de mensagens, acessa redes sociais e joga de vez em quando. Mas o maior destaque mesmo é a sua bateria, que tem uma excelente autonomia. Se você achar o aparelho por um bom preço, o A02s vale a pena. E para pagar o menor valor, acesse a nossa loja. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima!